O meu muito boa noite a você que acompanha o jornal Tele Brasil Notícias através da TV Curuçá SB. Queremos cumprimentar você, pai e mãe de aluno que acompanha aí no ginásio de esportes e você que acompanha também em sua residência através do canal 17, o IPTV da TV Curuçá SB. Agradeço também em qualquer parte do mundo, França, Alemanha, Estados Unidos e outras regiões que não conseguimos enumerar aqui no momento, que acompanham a nossa programação além do Rio de Janeiro, Bahia e outros estados que estamos recebendo sempre informações sobre a audiência e as dúvidas que são apresentadas em nossas informações. Então, receba o boa noite de Paulo Silva e como disse o Salgrosso no seu programa aqui está a gravata vermelha e o casaco, que é azul, né? Exatamente. Até lá.